Fala galera, e aí, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Espero que todos aí estejam bem, né galera? Galera, eu vou fazer um vídeo aqui bem rápido, bem curto mesmo, tô indo embora agora aí, agora 6 e 10 da tarde, meu Deus do céu, você sai à noite, chega à noite em casa, mas fazer o que? A vida de motorista de aplicativo é assim mesmo, né? O parceiro me enviou isso daí, ó, tô deixando pra vocês aí, o parceiro pegou uma corrida de 8 reais na Uber normal, e quando ele foi ver no Uber Conta, tava metade da corrida, metade do valor, então isso às vezes acontece de repente quando você tá rodando no dinheiro, né, quando você tá negativo, isso, 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 não é o caso do parceiro, que o parceiro só roda no cartão, né? Aí ele entrou em contato com a Uber, a Uber analisou lá e falou pra ele entrar em contato com o Uber Conta, entrou em contato com o Uber Conta, o Uber Conta simplesmente, eles lá da Uber Conta, né, da conta digital lá, empurrou pra Uber, então ficou naquele empurra, empurra, entendeu? E esse daí foi só um dos prints, né, que ele me mandou, então assim, fica difícil você fazer a corrida e simplesmente o aplicativo ir lá e comer a metade da corrida, já não chega, que é verdade, que eu tava conversando com um parceiro agora aqui, numa outra região, mas tava conversando e é verdade, já não chega, vou em plena semana de Natal, entendeu? Você está sem dinâmico no mapa, não tem nada, não tem dinâmico, não tem nenhum picolé aí de 1,70 aí, de 1,50 na tela, não tem dinâmico nenhum, você tem que melar as cuecas pra voltar pra casa com 400 pontos, melar as cuecas mesmo pra fazer 400 pau, entendeu? Então assim, não tem dinâmico, não tem turbo, não tem promoção, não tem nada, mandou um turbo de manhã pra galera, todo mundo foi igual pelo que eu vi e mandou um turbo agora às 6 horas da tarde, bem no horário de trânsito, entendeu? Pra poder ajudar os seus passageiros. Fica difícil, né, Uber, trabalhar desse jeito, complicadíssimo, em plena semana de Natal. Então vocês vão segurar a semana toda, pra quando chegar na sexta-feira, provavelmente não vai ser nada de espetacular, vocês vão mandar ali 100 corridas pra ganhar 200 conto, entendeu? E os caras vão sair pra bater aí que nem um louco, de repente correndo risco de perder a sua vida, né, com essa tal da saidinha agora do final de ano. Então, tome muito cuidado vocês que vão trabalhar aí no Natal e vão trabalhar no ano novo, tá? A demanda já caiu sim, bastante, já deu pra perceber que caiu bastante, bem devagar hoje, sem trânsito, sem nada. Logo cedo eu ainda mandei pro parceiro, falei, meu, tá esquisito, onde costuma ter trânsito não tem, muitas pessoas já estão parando e muitas pessoas vão trabalhar no máximo até sexta-feira. A partir da semana que vem, vocês que vão trabalhar depois do Natal, aí se prepara que vai ser uma semana bem difícil, uma semana bem complicada, entendeu? Bem complicada, eu creio que não vai ter dinâmico mesmo, que nem não tá tendo agora nessa semana, entendeu? A Uber não vai mandar nada demais em 99, agora estão mandando, vão deixar pra soltar aí promoção pra vocês aí no Natal e no Ano Novo, entendeu? Bem provável que é isso que eles vão fazer pra vocês pegarem e saem pra rua, mas tome muito cuidado, galera, muito cuidado aí, que aí vai tá cheio de, né, você sabe aí, de filho de Deus na rua, pra vocês não virem aí perder a vida de vocês por besteira à toa. Então, só pra encerrar aqui, o parceiro, tome muito cuidado ao fazer, terminou uma corrida, corre no Uber Conta e dá uma olhada, terminou uma corrida, dá uma olhada, porque assim, de repente você vai fazendo uma corrida em cima da outra, quando chega no final do dia, fica umas 5, 6 corridas pra trás e você perdeu dinheiro. O que eu acho mais estranho, que hoje eu peguei, acho que uns 4 passageiros, que choveu, não choveu nada demais, choveu fraco, peguei uns 4 passageiros que falou que estavam esperando abaixar o valor da corrida, que tava muito caro, entendeu? Tava muito alto devido à chuva, assim tava aparecendo no aplicativo deles. E é uma pura mentira, né, Uber? É uma puta, uma mentira, safado, sacanas, entendeu? Vocês são, porque assim, não teve chuva nenhuma, teve chuva aqui hoje o dia inteiro em São Paulo, mas a chuva é bem fraca, então você tá cobrando do passageiro o olho da cara, falando que é por causa da chuva, entendeu? E repassando isso aqui. Então fica difícil, que nem vocês me jogaram uma corrida de 16 reais, uma corridinha até bacana, sendo que o passageiro tava pagando acho que 37, 38, alguma coisa assim, entendeu? Mais que o dobro da corrida. E ele me mostrou, então fica difícil, né? Complicado, entendeu? Deixando o mapa branco pra gente, escondendo o ouro aí, né? Escondendo o ouro da gente motorista e furando o olho do passageiro. Porque é muito estranho numa semana de Natal, você não ter um dinâmico, não ter nada, não tem nada, pô, não tem um picolézinho na tela, pô. Em plena semana de Natal, cara, não tinha caído minha ficha ainda, mas o parceiro tava falando pra mim, é verdade, pô. A gente tá numa semana de Natal, cara, e não tem nada. Não manda um incentivo pra galera aí, pô, entendeu? Sabe? Um incentivo pros motoristas que tão na pista, pô. Pelo contrário, vocês sabem que a maioria dos motoristas tão no desespero, vão ter que sair pra fazer corrida, dane-se, trabalhe com o mapa branco, pô. Entendeu? É assim. Eu tô indo embora aqui, acima da quadra, estou indo sim, mas, pô, foram corridas escolhidas a dedo, entendeu? A dedo. E aquilo que eu falei, desde quando vocês tiraram a promoção, a minha promoção já faz mais de dois meses, pra mim, por um lado, entendeu? Foi bom, lógico, né? Entre aspas, né? Ninguém quer ficar sem a promoção. Mas assim, tô escolhendo a dedo, sim, entendeu? A dedo. Mas foi difícil chegar a esse valor. E muitas das vezes, tem aqueles caras que apontam o dedo, quando você fala que faz 450, 500, pau, isso e aquilo. Entendeu? Ah, o cara tá se achando isso e aquilo. Mas o cara não vê que você sai 4 horas da manhã, que nem aqui, eu tô com uma enxaqueca danada, enxaqueca danada, que você fica aqui, ó, só com um cafezinho na barriga, sem comer, e não para pra praticamente nada. Eu bato as minhas 12 horas cedo, cedo assim, umas 5 horas da tarde, 5, meia, 6 horas, mas por quê? Eu ligo de manhã e praticamente não desligo pra nada, pô. Pra nada, entendeu? Pra nada. Vou direto, entendeu? O banheiro aqui, entendeu? Número 2 não dá, entendeu? Tem que torcer pra não ter o número 2. Se tiver o número 2, você vai ter que fazer na calça. Ferrou a essa e eu dou o pé do frango. Mas pega aquela garrafa de amaciante, entendeu? Sabe aquela garrafa de amaciante? Pega aquela garrafa de amaciante, encosta o carro ali e dá aquela esvaziada, entendeu? Dá aquela esvaziada, abre a porta ali na boca do bueiro, fechou a boquinha da garrafinha, põe lá atrás e vai embora, pô. Você não ficar passando aí em bolso de gasolina, 5 clorel para fazer, soltar aquele mijão, entendeu? Não, pô. Pega o amaciante, abriu, pum, esvaziou, pá, guardou, põe lá atrás e vai embora. Pô, é assim, pô. Come um pouquinho aqui e vida que segue, pô. Agora, se for o número 2, ferrou, pô. Número 2, aí azedou o pé do frango, entendeu? Você tinha que fazer o número 2. E é assim, pô, pra fazer, entendeu? Seu dia. Brincadeiras à parte, mas é isso, pô. É isso. Traz a garrafa, põe lá atrás e vai embora. Que é o jeito, entendeu? Mas a gente fica decepcionado, porque a gente tá numa semana de Natal. Natal tá aí, ó. Próximo final de semana e não tem nada, pô. Vai mandar no final de semana aí, pros caras saírem desesperados, uma promoçãozinha. Acho que mais ou menos, entendeu? Pra todo mundo ir pras pistas aí, em pleno Natal e deixar seus familiares em casa. Correndo o risco de vocês perderem a vida na mão de um vagabundo aí na noite de Natal e na noite de Ano Novo. Prestem bem atenção, tome cuidado, hein? Cuidado, filtrem bem, entendeu? E outra. É aquilo. Fez uma corrida, corre no Uber Conte e dá uma olhada. Porque final de ano a gente não pode ficar sem dinheiro. Já estamos ganhando pouco. E ainda chegar lá o aplicativo comer metade do valor, fica difícil, beleza, galera? Aquela garrafinha de amaciante, entendeu? Boca grande, pô, vai lá e acabou. Tá tudo certo. E manda ver, entendeu? É isso. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.